Com cores vibrantes e alto contraste, a Smart TV LG UN7310 de 50 polegadas tem tecnologia 4K, entregando alta resolução de imagem. Esse é um modelo que atende bem quem gosta de jogar e assistir filmes, graças ao baixo input lag, que apresenta respostas de comando mais rápidas em games, e ao Filmmaker Mode, que mantém a essência da imagem dos filmes, assim como saíram do estúdio. Seu sistema operacional WebOS 5.0 é veloz e com uma grande quantidade de aplicativos. Ela também conta com sistema de áudio equilibrado e sem grandes distorções, além de permitir conectar alto-falantes Bluetooth ou via cabo de áudio. O controle Smart Magic permite controlar várias funções da Smart TV usando o comando de voz, o que aprimora a experiência. Esse modelo também apresenta um bom número de conexões traseiras, além do Bluetooth, que se conecta facilmente a qualquer dispositivo, e o Wi-Fi Dual Band. Dê um zoom na LG UN7310 de 50 polegadas pelo site ou aplicativo, crie um alerta de preço e fique por dentro das melhores ofertas.